é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse domingo agora na Espanha 20 horas e 5 minutos no Brasil 16 e 5 da tarde vocês vejam que a volatilidade foi grande hoje eu tô aqui no gráfico diário ancorado pela banda de ver o app mensal vocês vejam que o corpo real desse quendo aqui no diário travou exatamente na lower da banda de ver o app mensal que ainda tá redesenhando uma reguinha porque a gente tá só no primeiro segundo terceiro quarto quinto quendo do do mês dois de 23 do mês de fevereiro de 23 a gente chegou a agulhar para mínima em 22807 mas o corpo real semanal rapidamente recuou para cima da lower que tá lá em 23.060 no nosso gráfico de quatro horas ancorado pela banda de ver o app semanal esse meu setup aqui da ver o app semanal ele tá programado para virar a banda de ver o app semanal de domingo de sábado para domingo então esse primeiro quendo aqui foi foi foram as primeiras quatro horas de domingo hoje dia 5 de fevereiro então vocês vejam que a gente tá ainda é criando a volatilidade né a personalidade da banda de ver o app semanal nesse momento a gente chegou a estressar a poucos minutos atrás a penúltima lower fizemos a mínima em 22807 mas a tendência é que a gente volte rapidamente para 23.280 que é onde tá a ver o app semanal isso deve acontecer nos próximos minutos no intraday segue esgarçando aqui as lores tem tem alguns sinais abertos ainda no copy trading mas vão todos fechar no lucro porque até a virada da ver o app diária e mesmo depois da virada é normal o ativo recuar para o patamar da ver o app do dia anterior então até 23.215 é uma certeza estatística já já os sinais vão fechar no lucro no gráfico diário com uma upper e com uma lower a gente consegue ter uma visualização mais clara desse esgarçamento da lower em bull e daí já já a gente vai buscar a ver o app e no intraday que tá ali no patamar de 20 mil 323 mil 300 e pouco talvez a gente esteja desenhando uma subfigura triangular aqui os fundos estão ascendentes dos cinco minutos os topos estão descendentes dos cinco minutos isso aqui provavelmente vai buscar a ver o app no intraday ali no patamar de 23 mil 300 e pouquinho gente a btc tá volátil justamente porque o mercado financeiro também tá muito nervoso com uma série de fatos geopolíticos acontecendo essa esse agravamento nas relações diplomáticas entre China e Estados Unidos estão só turbinando o que vai ser de futuro de Nasdaq e Dow Jones daqui a pouco na Seara Fática é primeiro na Seara Fática cripto FTX pede que políticos é que receberam doações de Bankman Fritz devolvam o dinheiro é bizarro esse pedido é foi feito pelos administradores judiciais obviamente que esses políticos não tem nenhuma obrigação de de devolver porque receberam enquanto a FTX ainda estava supostamente solvente vamos ver como isso vai se desdobrar mas a princípio parece uma grande piada a Indonésia vai criar uma Nasdaq estatal de criptoativos é o novo normal agora muitos países querem participar dessa revolução digital de número número 2 a revolução digital a primeira revolução digital que foi a web 2 basicamente ficou restrita ao Vale do Silício com Amazon Microsoft Apple Alphabet Google e e meta Facebook e na no finalzinho dessa primeira revolução digital entrou gigantes chinesas como Baidu Alibaba e agora a própria Europa não quer ficar de fora da segunda revolução digital enfim ao novo normal a Apple pensava que criptoativos eram um grande esquema Ponzi revela um ex-diretor mas isso está mudando radicalmente e rapidamente na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais um assessor de Joe Biden diz que as negociações para o aumento do teto do endividamento norte-americano são inúteis simplesmente um assessor econômico da Casa Branca disse que as negociações não avançam existe uma um verdadeiro muro entre os democratas é que representam a Casa Branca e os republicanos que assumiram o controle da Câmara Federal norte-americana e os seguidos vão acelerando forte em direção ao muro a 300 por hora e podem eventualmente entrar em defor num calote é sem precedentes se o teto da dívida não for aumentado lembrando que a administração Joe Biden já está torrando fundos de previdência sob a sua administração para poder bancar as despesas do dia a dia da administração federal se isso não for resolvido vai ser uma hecatombe financeira sem precedentes e mergulhadores da Marinha norte-americana trabalham para recuperar o o que sobrou de de detritos do balão chinês espião chinês é abatido espera-se que o esforço na costa das Carolinas leve dias navios da Marinha e da guarda costeira foram enviados para o local e a China reagiu com forte insatisfação após os Estados Unidos derrubarem o seu balão espião a China insiste que era um barão um balão meteorológico enfim a o clima geopolítico não está bom o acirramento das relações sino-americanas estão piorando a guerra entre o Putin e a Ucrânia continua escalando e a btc segue é basicamente trabalhando dentro da banda de ver o app mensal definindo a volatilidade dentro da banda de ver o app semanal se nada fugir do script eu volto para analisar a própria btc amanhã o retorno em direção a ver o app semanal que tá ali em 23.300 é uma certeza estatística tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço fiquem com Deus até